Nunca tem fim esta estrada Nunca tem fim esta estrada Escolha quem te envolve com a censura de um sorriso Mas bem logo se dissolve, basta ofertar um sorriso Suba quem o pede, estenda mal ao que não faz Se a razão nem sempre cede, o amor de tudo é capaz Escolha-se via pedregosa, por mais nem cruzinada Seja perto ou siluosa Nunca tem fim esta estrada Nunca tem fim esta estrada Que a crítica não te devolva, nem esquece de orações Deixa que o choro te promova, com só os tristes corações Também é do horizonte, custa a lágrima sofrida Ontem passa mal e morte, mas concorre essa vida Escolha-se via pedregosa, por mais nem cruzinada Seja perto ou siluosa Nunca tem fim esta estrada 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 Nunca tem fim esta estrada